O segundo é atendimentos presenciais, não necessariamente por uma banda toda. E atendimento presencial leva para o violão, para o toque do violão, toques, noites, noites. Então esse contato com a persona é muito mais eficiente do WhatsApp, a pessoa sente que você é de boa, sente a presença, sente a confiança. Então esse é o item 2 de maior porcentagem de fechamento de contato, depois que você atraiu o cliente. O terceiro é através de ligações. Ligações passam muito mais confiança do que mensagem no WhatsApp. Ah, PH, eu tenho medo de ligar. Tamo junto, eu também tenho. Chato pra caramba. Ainda mais eu, sou moleque de tudo, eu sou da era do WhatsApp, de mensagem, então ligar pra mim é uma coisa que sai da minha zona de conforto. E eu me solidarizo com você, eu também não gosto de ligar, mas eu ligo, porque dá resultado. Se você quer vender mais contratos, ligação, vai dar mais resultado que mensagem no WhatsApp. Então ligação, você pode fazer essa ligação pra mandar pro WhatsApp, por exemplo, ah legal, sou a PH, vou te mandar os vídeos no WhatsApp. Ou você liga e tenta marcar uma reunião presencial. Tenta marcar uma reunião presencial, ou você liga e convida pra gente ouvir. Ok?